Essa é uma corrida, uma grande corrida. Hoje é a maior corrida do estado de Alagoas, com aproximadamente 4 mil pessoas, atletas, entre crianças, idosos, mulheres, homens. E a gente praticamente termina uma corrida e já começa a planejar a outra. Tem toda essa logística aqui, cada detalhe desse aqui é muito complexo, né? Tem que pensar em banda, tem que pensar no percurso, tem que pensar no tema da corrida, nos fornecedores e também os patrocinadores, né? Que nos apoiam todo ano, porque sem eles essa corrida não seria viável. Eu acho que é promoção de saúde, né? A união de famílios, desenvolvimento do espírito esportivo, né? E tá compartilhando esses momentos, né? Vem novembro azul, tá todo mundo aqui vestindo uma causa pela saúde também. E promovendo a saúde. É mais uma edição do Circuito Santa Casa. Verdadeiro sucesso. É uma alegria muito grande a gente ver o nome de Santa Casa. Todos os corredores e toda a sociedade da Alagoana apoiando. Este momento é um momento de satisfação. Satisfação para nós que somos dirigentes da instituição. Nossa, não tem nem como explicar. Não tava nem contando. Nem chegar em primeiro. São treinos muito árduos. E fazer uma prova dessa, ganhar mais um ano, é a sensação de saber que tá tudo certo, né? Tá tudo bem encaixado, graças a Deus. Maravilhosa como sempre, não é? E que venham outras corridas e que isso seja um incentivo cada vez mais para a população alagoana. Alagoana, não só para o sancionário, que é a qualidade de vida e evitar doenças, né? E o mais interessante é ver esse povo curtindo, brincando e aproveitando essa oportunidade. Exatamente, a gente quer fazer um agradecimento especial, uma corrida com mais de 3.500 participantes e a Comercial Mostra Aérea, a CDM, a Bebral, sempre juntos com a gente, colaborando nesse aí o evento. E a Santa Casa tem lutado pela saúde da população, a saúde dos que estão lá dentro internados. E é mais um evento com muito sucesso, né, irmão? Seria um público enorme, mais de 4.000 pessoas. É um sucesso, é isso que é a Santa Casa. Música 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 Música